Nasce o Soa, 2 de julho, brilha mais que no primeiro... Presidente, Jorge Alberto Bispo. Vice-presidente, Everton dos Santos. Regente, Teodomino Melo de Souza. Batizador, Denis Salles. Coriógrafo, Guilherme Guerra. Número de componentes, 80. Histórico, a banda foi campeã baena em Mauá e vice-campeã baena em Miguel Calvão. Trazendo títulos e papéis incríveis para a história da nossa família. Mensagem, a persistência leva ao sucesso. Então, não desista das discussões. E com vocês, Khabib e Jogamento. Nessa hora vocês acalm. Jogamento. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.